Bom dia, meus detalhes do YouTube, como é que cês tão? Primeira parada no castelo Vou mostrar aqui pra vocês, ó Lá aí, ó Voces de abastecimento Vamos entrar no castelo, olha só que chique É, o castelo plaza, ó, a entrada, ó Voces coqueirão Ó, as casas de pousada, ó Bonita aqui, viu É, esse sanamento aí, ó 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 Ó, ó Beleza?